galera olha o brilho que ficou essa lateral traseira fala galera um vídeo bem rápido objetivo aqui para vocês nós vamos deixar o carro aqui com essa lixa 1200 é claro vamos olhar aqui beleza uma essa parte que para vocês aqui é com esborrifador certo e nós vamos lixar primeiramente com a lixa 1200 tá pessoal eu quero que vocês vejam bastante esse reflexo agora que tá um pouco embaçado certo agora já no outro ângulo aqui para vocês poderem ver já né o resíduo aqui do verniz está sendo lixado tá a gente fez aqui se não me engano acho foram quatro camadas de verniz tá pessoal para a gente poder fazer um bom lixamento e fazer um espelhamento nessa pintura aqui tá pessoal é aquela coisa né carro prata não brilha tanto mais um carro prata bem polido ele brilha assim ele fica bem bonito bem lustrado então usamos a lixa 1500 agora a lixa 2.000 tá pessoal então qual é a escalação escalamento da lixa 1200 1500 2000 tá pessoal e lixar de uma forma que o lixamento ele fica uniforme tá pessoal a superfície tem que ficar uniforme sempre tomando cuidado com os vincos tá você tem um vínculo bem grande aqui no meio que dessa dessa lateral traseira aqui tá para não desgastar o venice no vinho que você não perdeu o trabalho então aqui já mostra que já a superfície já limpa né você tá bem uniforme tá pessoal é assim nós vamos fazer agora no restante do lateral aqui e eu vou mostrar para vocês aqui o carro 100% polido tá pessoal então esse é um passo a passo bem rápido para você poder ter uma ideia certo de como é que fez polimento aqui para você poder ver o resultado isso aqui é a boina de lã então a primeira coisa que a gente vai fazer 1200 1500 2000 usa massa de polir número 2 aqui eu tô usando a marca anjo tá pessoal então a massa de polir aqui videozinho acelerado para vocês poderem só ter uma ver e ter uma noção certo então massa de polir número 2 após o lixamento é sempre se atentando com os vincos tá aqui a gente não tem tanto vincos assim a se preocupar a lanterna borracha porque tudo isso foi tirado tá pessoal para poder pintar o carro você vê que o brilho aqui já tá voltando olha só como é que o brilho já volta com a massa de polir certo e aí o que 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 a gente tá usando aqui é da marca vonix tá uma marca muito boa então ele já poliu a lateral você vê que lá na frente já tá brilhando então a gente vai polir o lustrador o lustrador ele tira a marca da boina tiver alguma manchinha na massa da massa de polir que a massa de polir é mais abrasiva tá pessoal ela que praticamente tira todos arranhões das lixas né o ilustrador que faz brilhar é o que vai dar aquele aspecto mais é hidratado da lataria quando você passa a mão ali e tal e você vê que por exemplo de outro ângulo aqui o tanto que já tá brilhando tá nessa lateral aqui pessoal todo toda a gravação que desse desse rápido desse passo a passo rápido tô focando na lateral mas vou mostrar o carro inteiro tá pessoal para você ter uma ideia tá muitas pessoas têm receio de polir principalmente usando lixa tá realmente pessoal se você tiver um carro que não é repintado que você vai lixar ali é uma pintura já antiga você tem que ter tomado bastante cuidado às vezes começa a dar lixa 1500 da lixa 2000 não começa a dar uma lixa mais agressiva agora agora a 1200 entendeu aqui o ideal a gente usar deveria também usar uma trisac 3000 tá pessoal só que eu não comprei essa lixa então nós vamos até a 2000 mesmo o alimento na massa número 2 no lustrador e depois por último nós vamos passar um alto brilho tá vai ficar muito bom também você vê que já tá espelhando aqui pessoal o reflexo que já tá sendo mostrado aqui não tem um luz atrás nem nada então a gente vai passar aqui o alto brilho da marca amadas que é muito bom também tá pessoal tem outras marcas também vônex tendo alto brilho alto brilho muito muito bom 3m tá mas aqui são marcas variadas para você ver que o resultado ele é bom também tá então tô usando a massa de pulo de uma marca o lustrador de outra e o alto brilho de outra tá pessoal então a gente vai passar aqui muitas pessoas me perguntar o alto brilho eu uso máquina no alto brilho você pode pode ser na mão mesmo porque o alto brilho tem um aspecto meio de cera então é aquele que vai dar o brilho final da pintura e também vai proteger tá então você passa ali deixa um tempo depois você passa espalha deixa um tempo depois você tira tá pessoal igual você aplica uma cera tá bom se você também não tiver um uma grana ponto você pode usar sua massa de polir o lustro e uma cera mais baratinha tá pessoal você vê aqui ó o aspecto já 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 disse espelhamento tá pessoal bem brilhoso tá bem lustrado certo e eu vou deixar vocês aí agora com o clipe E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.